Oi pessoal, eu sou o Chef Laerte da Academia Bunko de Recife. Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita especial, brioche de café. Para esta receita eu vou utilizar a farinha suprema especial. Já temos aqui nossos ingredientes, que são eles farinha de trigo, 1 kg, 8 ovos, 200 ml de café, 200 gramas de açúcar, 200 gramas de margarina ou manteiga, 50 gramas de pasta de café, 20 gramas de sal, 5 gramas de reforçador e 70 gramas de fermento. Lembrando pessoal, nós vamos utilizar a pasta de café para realçar o sabor e o aroma de café, mas fica a critério de vocês. Vocês usam ou não? Agora nós vamos para o passo a passo. Primeiro passo, levar todos os ingredientes para a macera, ok? Vamos levar para a macera em primeira velocidade, neste momento, apenas para misturar os ingredientes. Com observação, no desenvolvimento da massa em segunda velocidade, perto do final, nós colocamos o fermento e a margarina. Então pessoal, neste momento, a massa já encontra-se totalmente desenvolvida. Olha aí pessoal, já trouxemos nossa massa da macera e já estou com ela aqui porcionada em pedaços de 30 gramas. O que eu vou fazer agora? Vou modelar e botar nas formas. Só lembrando gente, todos os ingredientes, assim como as suas quantidades, estarão na descrição do vídeo. Nós temos esta opção com 250 gramas e se vocês preferirem fazer uma porção maior, podem utilizar esta bandejinha aqui com 350 gramas, tá bom? Agora vou botar em assadeiras e levar para o armário, até dobrar de tamanho. E aí a gente leva para o forno. Olha só pessoal, nosso brioche já fermentou. Agora eu vou fazer o acabamento para depois fornear. Para essa etapa de acabamento, eu vou precisar de ovos batidos, amêndoas em lâminas e açúcar para decorar. O processo é bem simples. Pincelo. Dou uma boa pincelada. Só mais um pouco. Importante para dar um brilho no pão pessoal, para deixar ele bem, bem bonitão, bem atraente. Coloco amêndoas. E por último, o açúcar. Pessoal, só uma dica, tá? Nós costumamos passar só um fio por cima, para garantir que a amêndoa vai ficar grudadinha na superfície do pão, ok? E aí se vocês quiserem, também pode só complementar com mais açúcar. Isso é bom, que dá um efeito, um aspecto visual muito bom, muito legal no pão. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Vou finalizar os outros pães e aí eu levo para a assadeira e para fornear também. Lembrando, vamos fornear 140 graus no forno turbo durante 30 minutos, 30 a 35 minutos, certo? Vamos fornear? Pessoal, finalizamos o brioche de café. Muito bom, hein pessoal? Eu recomendo. Espero que vocês tenham gostado. Conta para a gente aqui nos comentários. Para esta e outras receitas, nos sigam nas redes sociais, arroba Bung Profissional. Até mais! Legenda Adriana Zanotto